Vamos agora com o Alfredo Neto, o Alfredo volta com mais informações pra gente do setor policial porque um homem é acusado de estuprar a ex-mulher, o Alfredo Neto tem essas informações pra gente Alfredo Neto, conta esse caso aí pra gente É Ana, a gente está noticiando essas ocorrências hediondas, absurdas que são registradas na delegacia e a gente fica pensando como que pode, num avançar da sociedade, ainda haver pessoas com a mentalidade tão retrógradas cometendo esse tipo de crime covarde Infelizmente, após aquela notícia da menina de 6 anos que faleceu após ser picada por escorpião e a médica descobrir que esta vítima teria sido molestada sexualmente, tivemos outros casos registrados Ontem, tivemos dois casos de estupro registrados nas delegacias aqui de Três Lagoas O primeiro, uma mulher de 18 anos procurou a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência contra o ex-namorado Segundo essa vítima, ela estaria dormindo no dia 26 Quando teria permitido o ex-companheiro ter ficado na residência pra ajudá-la a fazer o filho que os dois têm em comum fazer a criança dormir e acordado com o homem em cima dela De acordo com informações dessa vítima, ela teve um relacionamento por dois anos com o autor, o homem de 22 anos Depois de se separar, ela manteve uma amizade por conta do filho que ambos têm em comum E no dia 26, ela teria deixado o mesmo ficar na casa pra passar um tempo com a criança Depois dela pegar do sono, ela teria acordado com o suspeito em cima dela, praticando o ato sexual e gritado para que ele parasse E o mesmo teria forçado a mulher para que ela não conseguisse se livrar dele e continuado o ato sexual até finalizá-lo Após conseguir o que ele queria, a mulher foi correndo ao banheiro, se trancou e começou a chorar O homem teria ido embora e mandado mensagens pra ela, dizendo que estava arrependido e que achou que ela estava gostando e queria manter relação sexual com ele A mesma, depois de conseguir recuperar do BAC, procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e apresentou as mensagens de celular enviadas pelo ex-companheiro, que seria a prova dele a assumir no ato Agora, o caso segue investigado pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher Ana Tá, viu, né, Alfredo Neto? Mas falando ainda sobre esse tipo de crime, a gente fala agora de um homem que é acusado de abusar sexualmente de uma criança, Alfredo É, Ana, infelizmente tivemos esse caso também registrado na data de ontem onde uma mulher de 48 anos procurou a delegacia especializada em atendimento à mulher e à criança para registrar uma denúncia contra o ex-companheiro, o ex-convivente um homem de 58 anos que, segundo ela, teria molestado sexualmente da neta dela uma criança de 10 anos Segundo esta mulher, o ex-companheiro teria, por várias vezes, passado a mão nas partes íntimas da criança e, por outras, deixava a criança nua, aonde ele ficava observando a criança e tocando as partes íntimas A criança teria dito essa situação para as professoras na escola e as professoras repassado para os familiares que foram chamados para serem informados daquilo que a criança estava reclamando do ato que estava sofrendo Segundo a mulher, na delegacia, um familiar, um sobrinho dela, primo da neta da criança vítima também teria molestado sexualmente a criança há algum tempo atrás e esse adolescente estaria, até hoje, ainda sondando a casa no interesse de continuar praticando o mesmo ato Criança essa que passou por exames médicos e vai passar por exames psicológicos para poder ser avaliada e também ser cuidada por médicos especialistas na área para que ela sofra o menos possível psicologicamente após esses danos É claro, o autor vai ser chamado para poder prestar depoimento porque ele já não estava no período de flagrante e nem no local quando a vítima foi prestar o depoimento Agora fica a base de inquérito Inquérito que será aberto pela Polícia Civil Ambos os casos de abusos sexuais serão investigados e os autores estão respondendo em liberdade, Ana